Bem-vindos à apresentação sobre divisão de frações. Vamos começar. Antes de vos falar da razão intuitiva para a forma de resolver estas questões, vou mostrar-vos como se divide uma fração. É provável que acabe por fazer outro vídeo sobre a razão intuitiva. A verdade é que não é mais difícil do que multiplicar uma fração. Se eu vos perguntasse, um meio a dividir por um meio, sempre que dividimos uma fração, aliás, sempre que dividimos qualquer número, é o mesmo que multiplicarmos pelo seu inverso. Então, um meio a dividir por um meio é o mesmo que um meio a multiplicar por 2 sobre 1. Limitámonos a inverter. Inverso, o segundo termo. Já sabemos do módulo sobre a multiplicação que um meio vezes 2 sobre 1 é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Bem, isto faz todo o sentido, porque qualquer número dividido por si próprio é igual a 1. Um meio a dividir por um meio é igual a 1. Tal como 5 a dividir por 5 é igual a 1. Tal como 100 a dividir por 100 é igual a 1. Isto não é uma regra nova. Na verdade, estamos sempre a fazer isso. Deixem-me explicar-vos desta forma. Quanto é 2 a dividir por 2? Vocês sabem que é 1. Mas isto não é o mesmo que 2 vezes o inverso de 2, e que é 1? Vou mostrar-vos. Deixem-me dar-vos mais alguns exemplos de como dividir frações não é um novo conceito. Todo este conceito de multiplicar pelo inverso. Se eu vos perguntasse quanto é 12 a dividir por 4? Nós sabemos a resposta, mas eu vou mostrar-vos que isto é o mesmo que... 12 vezes 1 quarto. 12 sobre 1 vezes 1 sobre 4 é 12 sobre 4, que é 3. 12 sobre 4 é só outra maneira de escrever 12 a dividir por 4. É só um caminho mais longo para chegar ao mesmo ponto. O que vos quero mostrar neste módulo é que não há aqui nada de novo em relação à divisão de números inteiros. Dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Como revisão sobre o inverso, se eu tiver um a, o inverso, inv, é a abreviatura de inverso, é 1 sobre a. O inverso de 2 terços é 3 meios. E o inverso de 5, 5 é o mesmo que 5 sobre 1, é 1 sobre 5. Estamos só a rodá-los. Estamos a trocar o numerador com o denominador. Vamos fazer alguns problemas que envolvam a divisão de frações. Quanto é 2 terços a dividir por 5 sobre 6? Sabemos que isto é o mesmo que 2 terços vezes 6 sobre 5. Isto é o mesmo que 12 sobre 15. Podemos dividir o numerador e o denominador por 3 e dá 4 sobre 5. Quanto é 7 sobre 8? Isto é o mesmo que 7 sobre 8 vezes 4 sobre 1. Lembrem-se, inverti esta fração. Dividir por um quarto é o mesmo que multiplicar por 4 sobre 1. É só isto que tenho de fazer. Podemos agora usar um atalho que vos ensinei no módulo de multiplicação e simplificar antes de multiplicar tudo. 8 a dividir por 4 é 2 e 4 a dividir por 4 é 1. Isto é igual a 7 sobre 2. Se quiserem escrever isto como um numeral misto, já que isto é, obviamente, uma fração imprópria, em que o numerador é maior do que o denominador, então, 2 cabe 3 vezes em 7. 2 vezes 3 é 6, para 7 sobra 1. Sobra 1 meio. Isto é igual a 3 e 1 meio. Podem escrevê-lo de qualquer uma das formas. Eu tento escrevê-lo assim, porque é mais simples. Vamos fazer mais uma tonelada de problemas. Ou, pelo menos, vamos fazer tantos quantos for possível nos próximos 4 ou 5 minutos. Quanto é? Menos 2 terços a dividir por 5 mais. Mais uma vez, isto é o mesmo que menos 2 terços... Ops! Menos 2 sobre 3 vezes o quê? O inverso de 5 sobre 2, que é 2 sobre 5. E isto é igual a menos 4 sobre 15. Quanto é? 3 meios a dividir por 1 sexto. É o mesmo que 3 meios vezes 6 sobre 1. O que é igual a 3 sobre 1. Dividimos o 6 por 2 e o 2 por 2, o que é igual a 9. Penso que já devem estar a começar a perceber. Vamos fazer mais alguns. Podem sempre parar e voltar a ver os que já fizemos, para voltarem a ficar confusos. Vamos fazer menos 5 sobre 7 a dividir por 10 sobre 3. Isto é o mesmo que fazer menos 5 sobre 7 vezes 3 sobre 10. Limitei-me a multiplicar pelo inverso. É só isso que continuo e continuarei a fazer. Se dividirmos o numerador e o denominador por 5, ficamos com menos 3 sobre 14. Também podíamos ter feito isto aqui. 5 a dividir por 5 dá 1 e 10 a dividir por 5 dá 2. O resultado era igualmente menos 3 sobre 14. Vamos fazer mais um ou dois problemas. De qualquer maneira, acho que já estão a perceber. Vamos dividir 1 meio por menos 3. O que acontece quando dividirmos uma fração por um número inteiro? Já sabemos que qualquer número inteiro pode ser escrito sob a forma de uma fração. Isto é o mesmo que 1 meio a dividir por menos 3 sobre 1. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. O inverso de menos 3 sobre 1 é menos 1 sobre 3. Isto é igual a menos 1 sobre 6. E se dividíssemos menos 3 por 1 meio? Menos 3 é o mesmo que menos 3 sobre 1 a dividir por 1 meio. Que é o mesmo que menos 3 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Que é o mesmo que menos 6 sobre 1. Agora vou mostrar-vos porque é que isto funciona. Digamos que temos 2 a dividir por 1 terço. Sabemos que isto é igual a 2 sobre 1 vezes 3 sobre 1, que é igual a 6. Como é que 2, 1 terço e 6 se relacionam? Vamos pensar assim. Se tivéssemos duas pizzas, e aqui estão duas pizzas, duas, como aqui, temos duas fatias de pizza e vamos dividi-las em três partes. Dividimos cada pizza em terços. Vou desenhar aqui o sinal de Mercedes. Dividimos as pizzas em três partes. Com quantos pedaços ficamos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 pedaços. Talvez possam pensar um bocadinho nisto. Penso que já vos deve fazer sentido. Vamos fazer mais um. Se tivermos menos 7 sobre 2 dividido por 4 nonos, vamos escrever menos 4 nonos. Isto é o mesmo que menos 7 sobre 2 vezes 9 sobre 4. Multipliquei pelo inverso de menos 4 nonos. 9 vezes 7 menos 9 vezes menos 7 é igual a mais 63. E 2 vezes 4 é 8. Penso que neste momento já perceberam como é que se divide por uma fração e podem avançar para outros vídeos sobre este tema. E podem avançar para outros vídeos sobre este tema.